Um dos maiores clássicos da música do Rio Grande do Sul Pra vocês então aí, pra quem gosta da boa música do Rio Grande do Sul Guri Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa E uma bomba Chai me desce Queria boina Alpargatas E um cachorro Companheiro Pra me ajudar a botar vacas O meu petiço Sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu Bento Saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita De oito baixos Pra ver o ronco que sai Botas feitil do alegrete Esporas do Ibirocai Lenço vermelho e guaiaca Com pradas lá no Uruguai Pra que digam Pra que digam Quando eu passe Saiu igualzito ao Pai Pra que digam Quando eu passe Saiu igualzito ao Pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de languja permita Que eu nunca saia daqui E de languja permita Que eu nunca saia daqui E de languja permita Que eu nunca saia Da daqui Da aqui Da aqui Amém